Raçudas e cheias de charme, a seleção feminina de polo aquático passa por uma renovação. Mais jovens e mais velozes, elas vêm ganhando experiência e mostram que também são vaidosas. Elas são fortes e batem um bolão. A equipe feminina de polo aquático do Brasil, campeã sul-americana, conversou com o Planeta Água sobre como manter a rotina de treinos e competições sem perder o charme. Apesar de estar sempre na água, cabelo, né, meio difícil de estar cuidando sempre, mas a gente dá um jeitinho, né, mulher sempre consegue. Eu fiz luzes. E a preocupação vai além do cabelo. A gente tem que se cuidar, não adianta ficar relaxada o tempo todo, nem a gente se gosta desse jeito, então a gente sai do treino, aquele banho super gostoso, hidrata o cabelo, faz a unha, tudo bem que tem que ser unha curta, mas a gente faz a unha, pinta a unha, tem todos aqueles cremes básicos. O polo aquático é um esporte de contato. Mesmo com juízes de olho, para evitar violência, sair de um jogo com manchas ou arranhões é normal. Hoje em dia eu não disfarço mais. Quando a gente tem uma festa muito importante, aí sim, faz uma maquiagem para não aparecer, mas se não, paciência. Os namorados nem se importam mais. É, eles sempre me perguntam, e o que aconteceu, hein? Quando aparece com um arranhão, assim, eu falo, não, foi do jogo mesmo. O goleiro nesse aspecto é mais tranquilo, a gente não leva tanta porrada, assim, mas leva bolada, né, a gente está lá exposto para isso. As meninas já têm um novo e grande desafio agendado. Elas disputam o pré-olímpico da modalidade, na Itália, entre os dias 17 e 25 de abril. Nove equipes da Europa, América e Ásia, brigam por quatro vagas restantes. Eles vão estar se matando para conseguir ir para as Olimpíadas, e além da gente poder jogar, que vai ser muito bom para a gente, vai ser bom também porque a gente vai poder ver, tipo, as potências do polo disputando vagas para o campeonato mais importante do ano. A competição vai servir como aprendizado para a jovem equipe do Brasil que passa por renovação. Visando os jogos de 2016 no Rio de Janeiro, as chances de classificação para Londres são mínimas. As seleções que a gente vai pegar são muito fortes, e, meu, tem que ir lá e dar tudo, né? A gente vai buscar essa vaga, vai tentar, mas é bem complicado. As meninas estão ganhando bastante experiência, estão ficando mais fortes, e elas já são mais rápidas do que o time anterior. Então, eu acho que o time vai ficar bem legal.